Mike, por que você marcou essa reunião aqui no escritório do Team Labs, moço? O que aconteceu depois do ataque do Fugue Impossível lá e eu tô meio confuso com as coisas? Eu nem sei... sei lá, tô meio com medo. Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente recebeu uma proposta de emprego, moço, da pizzaria Fazbear Pizzaria. Você conhece muito bem, né? A pizzaria do Five Nights at Freddy's? Isso mesmo. A gente recebeu uma proposta de emprego lá e você... Eu acho que é animatronic. Galera, eu acho que o sonho de qualquer pessoa que já jogou Five Nights at Freddy's é ser um animatronic e assustar os seguranças, não é verdade? Bem legal o seu azote, eu acho engraçado, hein? Caraca, então peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A gente vai ir na pizzaria pra talvez virar um animatronic e realmente assustar as pessoas? Isso mesmo, moço. Eu tô feliz, hein? Caraca, o Gutin pode ir junto com a gente? Ué, o Gutin pode. Olha, eu não poderia. Não sei. Não tem animatronic, é só uma cabeça. Ah, mas inventam agora. Tá certinho, Gutin. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo mesmo. Então, vamos lá, Max. Você já configurou os portais? Eu quero ir correndo agora. Tá tudo pronto. Você acha que eu não sou um cara esperto? Peraí, peraí, peraí. E a roupa dos animatronic, já pegou e guardou aí também? Ih, rapaz, tá tudo aqui no meu bolso. Ah, não, não. Eu lembrei de uma coisa. O portal. O portal automaticamente entrega os itens que a gente precisa basear na nossa localização. Modificação, hein? Esqueci, hein? Sim, outra modificação também é que a gente pode entrar em mundos paralelos, tipo o Fogo Impossível, os Escolhidos, Herobrine, que você bloqueou no YouTube, né? Não, Herobrine eu bloqueei. Eu não quero que o Herobrine venha pra esse mundo, não, porque pelo amor de Deus, hein? Eu também não. Lembrando, galera, que amanhã sai Herobrine e o retorno. O Gutino pode ver de jeito nenhum, porque se ele fizer ver o vídeo e quiser fazer a mesma coisa que ele fez com o Cell do Fogo Impossível só com o Herobrine, a gente vai ter um problemão, né? Nossa, a gente vai ter um problemão aí. Vai estar ferrado. Sim, mas vamos lá, então? Então vai. Três, dois, um e vai. Bora. Chegamos, Mike. Chegamos, finalmente, hein? Boa, Mike, é a pizzeria do Five Nights at First. Lembra, Mike, a gente quer ser funcionário, quer ser contratado quando a gente vê a propaganda na televisão, então vamos ser a... Profissional. Profissional, exatamente. Fred? Fred, boa tarde, aqui quem fala é... Tá bom, isso é a minha voz, é Peck, e eu quero trabalhar como animatronic no Five Nights at First, na pizzeria do Fast Beer Pizzeria. Isso mesmo. Gutin, você tem alguma coisa a dizer? Ah, não tem não, é muito feliz, hein? Meu Deus, mas então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode ajudar, o que a gente tem que fazer pra virar um funcionário do Five Nights at Freddy's? Olá, vocês estão procurando emprego? Sim, 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 estamos sim. Então, quer ser um animatronic? Exatamente, não é fácil. Você precisará vestir a roupa dos animatronics, treinar o grito, assustar o Jorjão e fazer uma pizza. Peraí, 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 peraí. Vestir a roupa do animatronic, tudo bem, treinar o grito, não faz sentido. Na verdade, faz até. Assustar o Jorjão, isso realmente faz sentido. Ah, o quê? Você falou? O Jorjão tá aqui, isso. Tá, tá aqui, Gutin. E fazer uma pizza, peraí, Mike, fazer uma pizza não faz sentido. Como assim, fazer uma pizza? Ué, claro que sim. Quem você acha que serve os clientes da pizzaria? Vocês têm 10 minutos pra fazer uma pizza e entregar a um cliente. Então, corram. Peraí, Mike, é o nosso primeiro serviço de já fazer uma pizza? É fazer uma pizza? É isso mesmo, Freddy. Eu não quero ser um fazedor de pizzas. Não, Mike, mas ele diz que pra ser um animatronic, a gente tem que fazer algumas tarefas básicas, entendeu? Como dar um grito, vestir a armadura do animatronic. Já que a gente não é animatronic, a gente tem que botar um uniforme. E a gente tem que fazer uma pizza. Mike, a gente tem tempo, Mike. Vambora, vambora, vambora. Nossa, Mike, tem muita gente hoje na pizzaria. Tá cheio, hein? Caramba, bom. Aqui, boa. Ok, aqui é a cozinha. Lembrando, Mike, que a gente já visitou esse lugar, hein? Já visitou mesmo esse chão, que me lembrou o Marcão do Chumelaps 1, hein? O Marquinho. O Marquinho. O Marquinho é o pai dele. O Marquinho, a gente pode utilizar a sua cozinha, a gente tem que fazer uma pizza em menos de 10 minutos. Pode utilizar qualquer coisa da cozinha. Ufa, obrigado. Boa. Mike, a gente já visitou a pizzaria do Five Nights at Freddy's. Em qual episódio, Mike, do Chumelaps? Ih, rapaz, eu não lembro não, hein? Você lembra? Terceiro, moço. No terceiro episódio, galera, a gente veio aqui e teve o episódio Five Nights at Freddy's, que é o episódio mais visto da série do Chumelaps, Mike, sabia? Sim, é bem legal, hein? Você gostou daquele episódio? Gostei bastante, eu senti muito medo, hein, pessoal? Também senti muito. Eu também. Mas dessa vez, galera, a gente não vai levar medo dos animatronics. A gente vai dar o medo. Então vai dar o susto, na verdade, o medo não. Mas enfim, Mike, como que faz uma pizza, moço? Aí tá, moço. A pizza precisa guardar todos os ingredientes e juntar no crafting table, que tá exatamente aqui embaixo. Ok, ok, que vamos logo, vamos logo, bota tudo aqui. Vou fazer um monte aqui também. Ok, Mike, vamos fazer um monte de pizza, servir a galera e a gente dá no pé e fala assim, ó, fizemos tudo. Pera aí, Mike, não tá funcionando aqui não. Tem uma ordem, certo? Não, você pode colocar qualquer ingrediente. O queijo, o bakeware, o raw pork chop, o tomate e o do... Ah, tem que botar o raw pork chop. Ok, galera, fizemos a pizza pra fazer. Ela já vai precisar de carne de porco, tomate, dog, o dog... O dog, o senhor dog, o CDC? É, o CDC, não me engano. O dog, acho que deve ser a massa, o queijo e também esse bakeware. É o lugar onde ela vai ser assada. No caso, a gente forma uma pizza. Eu fiz 64 pizzas, Mike, e vou entregar pra galera, hein. Vamos lá, hein. Opa, uma bundinha, uma pizza aí. Pizza, pizza, pizza. Quem quer pizza? Pizza. Rapaz, mostrou os animatronics ali? Eu quero ser um animatronic. Nossa, também, Mike, é o seguinte. Ih, o Jorjão aqui. Eita, porque o Jorjão tem prato aqui em volta. Jorjão, os pratos não cabem na sua mesa, hein. Pera aí, Mike, eu vou fazer uma coisa, Mike. A gente tem que pegar prato, Mike, pra colocar pizza pras pessoas. Esse prato não pode, Mike. Rapaz, prato não pode. Mike, Mike, procura na... Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar aqui na despensa. Ok, Mike, eu não tô achando aqui. Mike, procura na despensa. Você tá achando prato? Prato. Prato, não tem prato. Mike, prato. Achei, 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 achei. Aqui, 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 ó. Aí, me dá um pouco, me dá um pouco. Boa, boa, boa. Ok, ok. Vamos então trocar os pratos da galera e colocar pizza. Mike, lembra, 10 minutos. Mike, vamos logo, Mike, que eu quero ver um animatronic hoje. Eu também. Opa, moço, desculpa. Rapaz, o Jorjão... Nossa. Opa, moço, uma pizza pra você. Licença, pessoal, licença. Opa, licença, galera, tamo pisando, galera. É pisando, é que nem a gente é aquelas italianas pra fazer vinho. A gente pisa mesmo. Sim, meu pé é mais limpo que uma flor. Não sei. Jorjão, bom? Bom? Nossa, Jorjão, por que você tem tanto prato aqui? Eu vou ter que servir o Jorjão. Pelo amor de Deus, Jorjão do céu. Eu vou ter que servir o Jorjão, eu vou ter que servir o Jorjão. O Gutim, por que você tava perguntando se tinha o Jorjão aqui? O que você queria falar com ele? Esse homem tá em um restaurante, ele ia lá, comia comida tudo, agora vem pra cá e coma que tudo bem. Ah, Jorjão, vai que ser safado, hein? Jorjão, você viu, hein? Que galera. O Jorjão. Que Jorjão do céu. O cara que usa no chão também, que o Jorjão não sei porque ele gosta, dá umas pita no chão. Não quer nem falar nada do vagabundo, hein? Eu digo, cuidado, Jorjão é grande. Tá bravão, hein? Tá em cima da mesa olhando pro... O melhor foi o Gutim, enfim. Já servei uma pizza pra um monte de cliente aqui, galera. Obviamente, não todos, mas eu acho que a grande maioria já tá servida. Vamos então guardar a pizza, Mike. Vou trocar a pizza lá pro aquele homem lá também, o Freddy. Boa, Mike. Vai, vamos, tipo, deixar ele feliz, né? Nossa, um dia, galera, eu espero estar aqui no meio, ó. Junto com a Chica, o Bonnie e o Freddy. O legal é que a Chica... Aquele é o Toy Freddy, né? Aquele que tá ali. Aqui é o Toy Freddy, é. O Toy Freddy que é uma versão do Freddy mais novinha, 100% consertada, vamos dizer assim. Enquanto esses aqui são uma versão um pouco mais quebrada, né? Sim, mais macabra. E também tem a versão totalmente destruída, né? Também tem o Fox ali, Mike. Mas se tudo der certo, a gente passar no teste, a gente vira o Animatronic, vai estar eu e você assustando a galera ali, né, moço? Agora é o segundo teste, a gente vestir a roupa, hein? Vamos lá no banheiro, trocar, hein? Peraí, será que a gente tem que vestir a roupa... Peraí, a gente tem que vestir a roupa, é isso mesmo? Sim, sim. Bom, eu trouxe uma roupa, você trouxe também, Mike? Eu trouxe também. Você trouxe, Gotim? Eu não. Eu trouxe uma pra você, Gotim, eu sabia que você ia trazer. Você não tem nem um bolso, Gotim, nem, sei lá. Ai, moço, vou lá, vou trocar. Peraí. Bom, eu peguei um prato que tava meio que flutuando aqui, vou colocar aqui do lado. Boa, então vamos lá, então manter sempre as mesas limpas. Mike, vamos lá, então. Eu entro nesse banheiro, tá bom, eu tô no banheiro da mulher, enfim. A gente se troca, se encontra rapidinho? Pode ser, pode ser. Não demora, Mike, lembra, a gente tá em jogo o nosso trabalho. Gotim, veste essa roupa aí que eu vou dar pra você. Tá bom, Mike. Bom, galera, eu troquei já, então, aqui a minha roupa, botei a roupa do Freddy, em versão PactW, vamos dizer assim. Por que eu escolhi o Freddy? Porque o Freddy é o nosso gerente, ou seja, ele que tá comandando a gente pra gente poder virar um animatronic. Então, você sabe, já tem aquela coisa, pô, sou muito fã da sua skin, então me inspirei em você. Então, eu acho que ficou legal, eu recomendou com o meu rosto. Enfim, vamos ver como que é o uniforme que o Mike fez e que o Gotim tá usando. Vamos lá, então. Ah, não, Mike, vai cagar, só. O que aconteceu? Olha, Mike, o Tipe aí, peraí, você é o Fox? Eu tô de Fox, mas o Gotim tá muito feliz com a roupa dele, não. Ah, Mike, vem cá pro TVC, hein, Klin. O cara da roupa, essa mulher, que é essa chica, hein, sou chica, não. É chica sim, Gotim, tem que ficar com a roupa da chica. Ah, vai cagar, Mike. Entra, peraí, caga aí. Sou você não, Gotim. Ficou bonitinho, Gotim. Ficou da hora, ficou da hora. Mas, galera, sinceramente, Mike, eu tava pensando enquanto tava trocando de skin, e eu acho que, sinceramente, o Jorjão deve algum, tipo, sei lá, ele deve algum tipo de consciente, sei lá, ele tem que falar alguma coisa em relação ao fato do Gotim ter sido traído no restaurante dele, porque realmente a gente conheceu... O Jorjão e eles são amigos, né, também, né. É, e além disso, o Jorjão, que eu conheci ele pelo restaurante do Gotim, e pelo que me parecia, o Jorjão era o cliente mais fiel do Gotim. Ah, esse homem é fiel, não, serve hoje, né, o que aconteceu, né. Eu ouvi, eu ouvi. O Shigutin, enfim. Ah, nossa, o Jorjão... Jorjão, sinceramente, eu... Pede desculpa pro Gotim, explica a situação pra ele, porque você tá aqui na pizzaria e não na restaurante dele. Come tudo. Ele comeu tudo, como assim, Mike? Não faz sentido. Uai, ele comeu tudo? Essa roupa de vocês é de chocolate, pela... Meu Deus. Ah, o like do vagabundo aí. Ele... Ele só fala em comida. Eles só fala em comida. Eu acho que se o Jorjão tivesse uma voz, seria tipo... Oi, galera, é bom? Tipo uma voz do Gotim, variação, né. Agora você fala, né, homem? Vamos deixar isso aí quieto, galera. Vamos deixar isso aí quieto. Aqui é o Foxy, Mike, ó. É bem parecido com você, hein. O legal é que você botou o óculos. Vai, filho, hein. Oh, que da hora, enfim. Mas tem até meu gancho, ó. Você viu meu gancho? Oh, eu vi, da hora. Mas, Mike, vamos falar o seguinte. Vamos ir lá conversar com o Freddy e explicar pra ele, mostrar as nossas skins animaturnas. Você vê o que ele fala sobre isso e vê aquele negócio de assustar o Jorjão e treinar o nosso Mike Schmidt também, hein. Hum, verdade. Ele deve estar ali, né, na segurança. Vamos ver se ele está na segurança só pra confirmar. Lembra, galera, que pra quem não sabe, Mike Schmidt é o segurança do jogo Five Nights at Freddy's, né. Porque tem uma diferença entre o jogo e a pizzaria. Ele está ali, hein. Depois a gente tem que pegar ele, hein. É, então. O nome do jogo, galera, é Five Nights at Freddy's. A pizzaria é Faz Beer Pizzaria, ok? Sim. Pra quem tem dúvidas. Mas então vamos conversar com o Freddy. Freddy, 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 Freddy. Nossa skin aqui, ó. O que você acha da nossa skin animaturnas? Ah, dá pro gasto. Pelo contrário. Eu achei bem engraçado. E esse, com certeza, não é o objetivo. Putz, Mike, realmente não é o objetivo, não. É, mesmo a gente tem que ser medonho, né. É, enfim. Bom, o objetivo de vocês agora é treinar o grito para fazer o jump scare e assustar o Jorjão e o segurança. Ok, iremos fazer isso. Então, Mike... Peraí, uma coisa. O Jorjão tá aqui, sendo que o resorrente fechou. Fechou o quê? Como assim, tá de noite? Hã? Olha aqui. Ah, Mike, eu vou ser sincero com você. Esse Jorjão, hein. Cada dia mais me surpreende, hein. E aí, Gutinho. Pois é, né. Eita, Gutinho, sim. Mike, tem uma coisa. Eu vou ser sincero. O quê? A gente tem animatronic, Mike. Vamos admitir. A animatronic é o Freddy, a Chica, o Bonnie, o Foxy, o Mango, o Springtrap, o Boden Freddy. Nem poder tem, nem precisa, sei lá, andar rápido. Mike, Mike, a gente não é feito de metal. A gente não tem, sei lá, almas dentro do nosso corpo aprisionadas por causa de assassinos. A gente simplesmente é uma pessoa tentando ser o que a gente realmente não é. E agora que a gente vai botar... Eu tenho um artifício que pode ajudar a gente. E uma coisa que... Vem cá, vem cá, vem cá. O quê? O quê? Peraí. É meio que uma trapaça, né. Enfim, eu trouxe uma posição pra gente ficar invisível. E isso nenhum dos animatronics tem, porque o maior defeito deles é ser visível, né. Porque ele vai ver as pessoas e tudo mais. Enfim, o que tal a gente usar e pegar as pessoas escondidas? É uma boa, é uma boa. Taca, então. Vou jogar aqui mais longe do Gutinho. Aí. Aí, boa. 3 minutos e 40, Mike. O que a gente faz agora? Apaga as luzes? Sim, eu só vou segurar uma pita na mão. Ok, Mike. A poção de invisibilidade passou. O Jorjão tá todo atitado. A gente não tem como assustar ele, Mike. Sinceramente, a gente não tem esse dom. Mas eu tenho... O que a gente vai fazer, Mike? Pra derrubar o Jorjão? Eu tinha uma ideia. O quê? A gente pode levar ele pra um canto e desmaiar ele, hein. Com um tapão, hein. Ok, tapão. Eu sei que é um jumpscare, mas, sei lá, os animatronics matam. Já que o Jorjão é nossa amiga, a gente só vai desmaiar ele. Ok, pode ser, então. Então, vamos lá. Contrava já. 3, 2, 1 e... Vai, Mike. Não se boas, Mike. Tá desmaiado, Mike. Agora vamos pro Mike Schmidt. Mike Schmidt, Mike. Vá, vó, 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 vó. Cê tem esse cardão, hein. Não gosta de bater nele, não, hein. E, Gutinho, ó. Só aceita, só aceita. Mike, Mike, vamos cada um em um lado. Vamos cada um em um lado. Fica desse lado, Mike. Vai do outro lado, Mike. Toma o leite, Mike. Toma o leite pra hoje a gente. Eu não tô me vendo. Vai, 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 vai. Boa, boa. Não já a gente abre a porta e bate no Mike Schmidt, ok? 3, 2, 1 e vai. Vai, 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 vai. Nossa. Mike, Mike, tá faltando a gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Bate no Mike Schmidt. Gutinho, Gutinho, Gutinho. Gutinho, vai. Boa. É boa, moço. Caraca, hein. Boa. Isso aqui agora a gente ganhou o jogo, certo, né? Mais ou menos. A gente ganhou o jogo. Os animatronics ganharam. Não sei se isso é bom ou ruim, mas, sei lá, é algo. É, não era muito bem. Era um teste, então nada disso era, de certa forma, real. Né? A prova real vai vir depois. Se a gente conseguia pegar o trabalho, né? Isso aqui era tudo meio que... Como que fala? É um treinamento, né? Que eles falam. É um treinamento, né? Um dia... Mas a gente, sei lá, a gente fez algo que eles não conseguiram. Os chefes mesmo não conseguiram. Que é matar o Mike Schmidt. É verdade. Então vamos, então, voltar lá e falar com o Freddy e contar pra ele, né, moço? Vamos lá. Bora. Droga, o Jorjão tá desmaiado ainda, Mike. Vamos conversar com o Freddy. Freddy, completamos o objetivo. Desmaiamos o Jorjão. Eu sei que não é um susto, mas, enfim. E também o Mike Schmidt tá desmaiado, ok? Tá tudo certo. A gente pode trabalhar com animatronic realmente, fazer parte do palco, cantar, dançar e no final soltar a galera. Parabéns. Hoje vocês conseguiram o emprego. Aí, Mike, conseguimos. Finalmente. Conseguimos, finalmente. Ufa. A partir de hoje vocês vão ser zeradores e já começam a limpar no banheiro. O quê? O quê? Como assim, Freddy? Como assim nós fizemos todos os objetivos? Por que zeradores? Todo este teste é pra ser um zerador. É impossível vocês serem os animatronics, porque os verdadeiros e melhores animatronics aqui somos nós. Bom, ele tem um ponto, só que o ponto dele vem de um ponto que não é um ponto. Peraí, vem. Peraí. É assim, então? Tá vendo essa mesa aqui? Hã. Quebrar é tudo. Quebrar é tudo. Quebrar é tudo mesmo. Quebrar é tudo mesmo. Vamos embora aqui. Eu não sei mais o que dizer, galera. Só sentir. Mas, enfim, galera, de qualquer jeito. Peraí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Shumelabs. A gente recebeu uma proposta de emprego bem estranha, mas, de qualquer jeito, foi legal ter visto o comercial, ter partido desse comercial pra poder trabalhar aqui no Five Nights at Freddy's. E também, caso queira conferir o episódio que a gente visitou o Five Nights at Freddy's também, o terceiro episódio da série, confere na descrição do vídeo. E é isso, né, moço? É isso, galera. Então, espero que tenham gostado e até mais. Tchau. Tchau. Uuuuh. Ai, tomara que o... Que o Jorjão não morra.